E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal. Já gostaria que vocês tacassem aquele like aí, ativassem o sininho, compartilhassem muito com a galera de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Nóbrega, que isso ajuda muito a trazer conteúdo de qualidade aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, gameplay não comentada. Deixem seus comentários o que vocês acharam, o que vocês estão achando do game. Vou responder tudo com todo prazer, beleza? Valeu, tamo junto, até mais, fui! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.